Oi, eu sou a Isabel, este é o Year of the Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma das lições mais importantes que eu aprendi enquanto estudei, enquanto estudo, enquanto leio ali coisas relacionadas à crítica e teoria literária. O motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo é porque de vez em quando, nesse YouTube, na comunidade de criação de conteúdo literário, aí na internet, de maneira geral, surge alguma polêmica com relação a algum autor, com relação a algum jornalista, com relação a algum jornalista defendendo o autor, com relação a algum estudante de letras que falou alguma coisa, não sei, com relação a diversas coisas que, querendo ou não, muitas vezes tem um pouco a ver com opinião, sim, muitas vezes tem a ver com pensamentos ali talvez um tanto quanto equivocados, sim, mas que, pensando aqui com os meus botões, senti que também tem um pouquinho a ver com crítica e teoria literária e é por conta disso, então, que eu decidi compartilhar com vocês ali um pouquinho da principal lição que eu já aprendi, que eu já recebi, conferindo livros, estudando livros de autores, então, relacionados a esses assuntos dentre eles, pra não dizerem que eu não sei do que eu estou falando. Já li James Wood, já li Antônio Cândido, já li Humberto Eco, já li Chartier, já li Alberto Manguel, que é mais ali relacionado à história da literatura, mas também estava lendo, já li Antoine Compagnon, já li diversos nomezinhos que são importantes, então, pra teoria, crítica e história literária, e que me fizeram perceber essa lição que eu decidi compartilhar hoje aqui em formato de vídeo com vocês. O que normalmente acontece quando essas polêmicas surgem, claro que a gente está fazendo ali meio que uma generalização, pegando um apanhado geral e esmiuçando algumas partes das polêmicas. Existem outros contextos, outras coisas relacionadas a todo este mundo aí, das tretas literárias, mas uma coisa que sempre me chama a atenção é o fato de que não importa se é um autor falando que, por exemplo, os booktubers não lêem clássicos, ou se um jornalista diz que os criadores de conteúdo não têm embasamento pra falar sobre livros porque eles não estudam crítica, teoria, história da literatura, história literária e assim por diante. Ou então é realmente um julgamento do que se lê, e então ali um desmerecimento do que se lê porque acredita-se que aquilo que determinado criador de conteúdo, ou que determinado leitor, ou que determinada pessoa, ou que qualquer coisa lê. Na literatura existe muito um julgamento e, de certa forma, um elevamento do que eu penso e das coisas que eu leio, e então, consequentemente, um desmerecimento do que você pensa e das coisas que você lê, tenho certeza que vocês devem estar aí lembrando de alguma treta, de alguma coisa que aconteceu, porque isso acontece muito. E apesar de ser algo humano, apesar de até eu, muitas vezes, acabar ali julgando, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, a leitura de outras pessoas, Uma coisa é você dar uma olhadinha ali e pensar, nossa, a pessoa está lendo tal livro. Outra coisa muito diferente é você querer realmente rebaixar aquela pessoa, cancelar aquela pessoa, criticar aquela pessoa, por conta das coisas que ela lê. E aqui, cabe uma citação ali, um tanto quanto de cabeça, de Antoine Compagnon, que vai falar justamente que, Toda vez que eu seleciono ali um grupo de livros ou um livro como sendo o melhor, ou como sendo um clássico, ou como sendo algo que todos deveriam ler, eu estou, consequentemente, sempre excluindo todas as outras coisas, todos os outros livros que não se encaixam, então, nessa seleção, nessa classificação que eu fiz. É claro que a gente sempre acaba fazendo uma seleção, uma classificação, isso é normal. Mas tenham em mente, sempre que acontecerem essas polêmicas, essas tretas literárias, que quando um autor, um jornalista, um criador de conteúdo, não sei, alguém que começa a criar uma treta no mundo literário, começa a dizer que, por exemplo, clássicos são melhores do que contemporâneos, contemporâneos, ele está, sim, excluindo toda a produção de obras, de livros, de histórias contemporâneas, porque ele acredita que somente os clássicos são melhores. Mesmo que ele diga, ah, não, mas tal contemporâneo é bom, ele está, sim, excluindo tudo, até aquele que ele acha bom. Então é bom a gente prestar bastante atenção nesses discursos e perceber que toda vez que alguém se leciona, classifica, eleva alguma coisa, como sendo a melhor, ela está excluindo todas as outras. E é por isso que essas tretas, essas polêmicas, todas essas coisas, batem muito. Aqui, me incomodam muito, por quê? E aí eu começo a entrar, então, na lição que eu queria compartilhar com vocês. Ao criar essas polêmicas, ao criar essas tretas, ao dizer que clássicos são melhores do que contemporâneos, que criadores de conteúdo só lêem livros adolescentes para ganhar, sei lá, views, ou que criadores de conteúdo não podem falar sobre livros, sobre suas experiências de leitura porque não são críticos, não estudaram, sei lá, letras e assim por diante. É uma grande perda de tempo. E apesar de que pareça, então, que eu estou aqui chovendo no molhado, dizendo uma coisa que possivelmente todo mundo aqui já sabe, o pulo do gato, e aqui eu já começo, então, a me embasar em tudo que eu li, em todos esses autores que eu li, inclusive os que eu provavelmente esqueci de comentar com vocês, é que, tudo bem, um criador de conteúdo, um leitor, ali um bookstagrammer, não sei se é assim que se fala, um blogueiro, não sei, toda essa galera pode não ter nascido, pode não ter estudado para se transformar em um crítico literário, em um verdadeiro resenhista e assim por diante. Isso é verdade, não vou negar. Porém, instintivamente, eu acho que eu já comentei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, todo leitor, ou então a grande maioria dos leitores, conhece um pouquinho de teoria e crítica literária, mesmo sem saber teoria e crítica literária. Isso porque a gente lê, a gente lê um livro aqui, a gente lê outro livro ali, a gente vai recebendo diversas mensagens, a gente vai descobrindo o que funciona para a gente, o que não funciona, a gente vai descobrindo o que a gente gosta, a gente vai trocando ideias, a gente vai comentando, debatendo, falando sobre esses livros, interpretando esses livros, e a cada livro que a gente lê, a gente adiciona mais uma história em nós mesmos. A gente relaciona essa história com todas as outras que a gente já leu e compara. Será que ela é melhor? Será que ela é pior? Por que eu gostei mais dessa do que da outra? Ou então, por que eu gostei menos dessa do que da outra? Ou ainda, poxa, que bacana isso que o autor ou que a autora fez, nunca tinha visto isso antes, achei interessante, mas ainda não sei muito bem se entendi, vou, sei lá, de repente ler de novo o livro para tentar entender tudo aquilo que eu leio. Tudo isso, querendo ou não, e é claro que eu não estou desmerecendo a crítica literária, e também não estou desmerecendo ali os jornalistas, não estou desmerecendo ninguém, mas tudo isso que eu comentei pode ser feito sim por um crítico, por um teórico, por um sei lá o que, pode. Mas também pode ser feito por um leitor, por um criador de conteúdo, que foi lá aprendendo a cada livro que ele leu, incorporando novas mensagens, descobrindo novas coisas e debatendo tudo isso ali com outros leitores. E para fechar, vale dizer que a relação ali, a experiência de leitura de cada leitor é única. Nenhum leitor vai ser igual ao outro. Um, talvez conheça mais do autor, outro, talvez já tenha realizado diversas pesquisas, saiba tudo da história de cada momento do autor, saiba quando surgiu aquela obra, outro, talvez, tenha encontrado o livro ali de repente, decidiu ler assim, meio na louca. Cada leitor é um leitor. Aqueles que estão começando, talvez não tenham ali muito embasamento para entender, para interpretar, para perceber se aquele livro realmente é o que ele mais gosta ou não. Aqueles que já estão mais avançados na leitura, carregam consigo uma infinidade de histórias que vão ajudá-los a interpretar, a refletir, a perceber se ele gosta, se ele não gosta, a comparar, há N coisas. Mas, no final das contas, cada leitor é um leitor. Cada leitor é único. Assim como cada leitura, cada experiência de leitura é única. E negar isso, dizer que fulano de tal não pode falar sobre livros porque ele lê, sei lá, o Diário de um Banana, ou então porque ele lê, não sei, Jogos Vorazes, negar a experiência daquela pessoa porque ele lê determinado livro é a pior coisa que a gente pode fazer, é a pior coisa que alguém pode fazer porque isso é negar a experiência dele, é negar as leituras que ele fez, é negar as histórias que eles carregam consigo e que significam um monte de coisas. Então, antes dos jornalistas, dos autores, dos sei lá, mais o que, das quantas, chegarem aí com seus julgamentos e seus pedestais, vale lembrar que cada leitor é um leitor, é único. E a gente não deve nunca negar a experiência deles, seja ela qual for, não importa o livro que seja. E com isso, então, eu fecho aí esse meu vídeo um tanto quanto reflexivo, um tanto quanto de compartilhamento de lições que eu aprendi. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que esse vídeo ajude a gente a se preparar também para que quando a próxima polêmica literária surgir, a gente saiba ali se posicionar um pouquinho melhor e falar, ó, dessa vez isso não vai passar não.